Fala galera, bem-vindo ao canal do Raider. Primeiro vídeo aí de 2023, como jogar de Caitlyn. Caitlyn que vai trazer uma build aí de vampirismo, é uma Caitlyn diferente, né? Vocês estão acostumados a ver Caitlyn fazendo itens de crítico, né? Como o Gumi do Infinito e... E... canivete, né? Não, aqui a gente vai trazer aí uma sedenta e vai trazer um canhão fumegante de segundo item. E a gente colocou o ritmo fatal, não colocou a runa de conquistador, porque já vai dar um sustain bacana aí a sedenta com esse vampirismo, né? Então vamos lá. Bom, a gente tá contra uma Jinx e uma Sena, né? São duas atiradoras aí. E o meu ADC, ou o meu suporte, é uma Soraka. Bom, a Soraka veio de Relicário. Ótimo, porque vai dar um gold a mais. Eu tentei ir ali ajudar, porque olha a caquinha que a Vi tá fazendo. Quase que ela matou a Sena, mas... Teve que gastar flash, sabe? E é... uns recursos que não precisava de serem gastos. Bom, voltando aí. Soraka tá de Relicário. Não vai ser bom pra mim pegar um gold a mais. E a Caitlyn, ela tem uma pressão... Assustadora na lane, né? Porque o range dela do ataque básico... É muito longo, é muito... vai longe aí. E ela tem essa primeira skill que é muito chata. Ela dá esse tiro que ele... que ele vai longe, né? E ainda bota essas armadilhas na moitinha, né? Tá vendo? Você tem que colocar as armadilhas na moita, se o inimigo cair nela, você dá um tiro etra nele. E também tem essa skill que ela vai pra trás, né? Que você dá um tiro... É... faz o inimigo ficar... Lento e você dá um pulinho pra trás. Bom, tá vendo que eu já acabei com a Jinx? Ela não consegue chegar muito perto de mim. Ela chega perto, eu dou... Dou um ataque básico nela. Olha lá. Soltei a habilidade da trap aí, joguei a armadilha nela. Essa redinha, né? Ela joga uma redinha... Dá um pulinho pra trás. Olha lá, eu tô batendo nela toda hora. E essa huraca, ela tá me curando, né? Então eu tô com sangue cheio. E a Jinx não consegue chegar perto, não consegue farmar direito. Olha lá, entrei. Jogo um ignite nela. Flecha pra não tomar dano da torre. First blood pro pai, né? Aí sim. Começando bem 2023. Lembrando que essa aqui, ó... A gente tá jogando na ranqueada lendária. Como eu peguei grão-mestre na ranqueada normal... E a gente já tá no dia 5 aí. Hoje é 5, né? Parece que vai acabar dia 10 a ranqueada. E eu não quero perder o status de grão-mestre. Vou dar uma segurada. Ali, se eu cair pra mestre, eu vou tentar subir pra grão-mestre. Antes de terminar a temporada. Eu quero terminar ela grão-mestre. Bom, build aí. Ó, tô indo pra sedenta. Ainda não fechei, falta pouco. A Senna fez... Foice espectral. Eu acho que... Seria bom pra Jinx se ela estivesse batendo, né? Mas eles não tão conseguindo... Estacar essa foice. Lá vem a Vi. Vai pegar ela pelo lado, flanqueado. A Senna teve que flechar, mas a Vi tem a ultimate dela. Nossa, acabou com a Senna. Se eu tiver a oportunidade, eu pego, hein? Bom, vocês viram aí que a Kali desceu também, mas... O nosso mid é um vários AP ali. Bom, vai dando a pressão, joga a wave pra frente. Vai batendo na torre. E se tiver a oportunidade, dá uma punição nessa Jinx, tá vendo? Ela já vai ter que voltar agora, hein? Mata os ninhos. Empurra a wave pra torre. Pra gente dar dano nessa torre antes do dragão nascer. Se tiver a oportunidade, né? Meu sup era muito bom. A Soraka posicionava bem. Me curava na hora correta. Dava dano no inimigo. Pô, sup é perfeito aí. Isso que eu nem joguei tão bem assim de cake, hein? Tipo... Esse é um tutorial mais pra iniciantes aí. Se fosse um cara pro aqui de Caitlyn, pô, ele ia se sair muito melhor do que eu. Mas minha Caitlyn é decente, então é o que vale a pena aí. Eu tô gostando muito de jogar de Caitlyn e varas por conta do range. Ó, 5 segundos pro dragão. A gente tá empurrando a wave. Eles conseguiram limpar. O dragão nasceu. Eu não me importo muito de ter mana. Ela não é tão dependente de mana, porque o ataque básico dela já dá muito dano. Vai empurrando a wave. Agora sim, vamos bater na torre. Enquanto o dragão ainda não é feio. Pegamos uma barricada. Duas. Já é 300 de gold a mais. Aí, pegamos três barricadas. Excelente. Voltamos assim que eles chegaram. Não tomamos hit. Vamos ver se dá pra voltar na base, né? Se bem que eles já estão posicionados perto do dragão. Era melhor eu ter ficado. Mas é rapidinho, ó. Fechei a sedenta. E ainda comprei um item de taxa de crítico. Um item médio aí. Bom. Ainda não começaram lá. O nosso varo está ali quase morrendo. A V foi e salvou ele. E eu estou por aqui, ó. Tá só eu e a Jinx. Se essa Jinx vacilar, eu levo ela. A Jinx não bate de frente no X1 com uma Caitlyn. Ainda mais uma Caitlyn com sedenta. E a Jinx ainda não fechou o item dela. Griggs fez um double kill lá. A Caitlyn, ela consegue ficar sozinha na lane, tá vendo? Ela não vai precisar do soco ali. Vou empurrar essa wave e vou levar essa torre. Se a Jinx ficar sozinha aí. Se ela der a cara, eu mato ela, hein? Vamos lá. Ó, o arauto também não foi feito. Nem o dragão. Tá tudo ardado, mas ninguém começa nada. É, o nível dos jungle da ranqueada lendária é esse. Dou um tirinho no dragão só pra tirar ele do covil. Vou fazer esse aronguejo, já que o meu jungle não faz nenhum aronguejo. Meu jungle tá morto, né? Deixa eu chegar a câmera mais perto um pouco. Aí. Fizeram um arauto lá em cima. Meu jungle tá na base. E se brincar, eles levam esse dragão, hein? Meu jungle muito morto. Vamos lá. Batendo na Jinx, sempre focando a Jinx aí. A Jinx é o ponto fraco da bot lane aqui. E ela quem vai me dar dano, então eu bato nela. O nosso ponto forte é a Soraka aqui. Porque a Soraka aqui tá me curando e tá me dando sustento. Eles tinham que bater na Soraka, né? Mas ela tá muito bem posicionada. Bom, eu vou punindo essa Jinx quando eu posso. Vou batendo nela. Olha lá. Aqui dá pra matar Jinx, hein? Ó a minha ult. Ah, a Soraka levou. Ótimo. Matamos a Jinx. Será que essa cena consegue segurar a wave? Vou bater na torre, hein? Bom. Falta pouco. Falta 700 pra torre cair. Ih, o dragão tá lá como? Dormindo em berço esplêndido. Cara, ninguém faz o dragão. Divei. Flechei. Excelente play minha aí. Entrei na torre. Vi que dava pra finalizar. Finalizei a cena e dei flash pra não tomar dano da torre. Vamos voltar lá pra... Ver se fecha mais um item. Fechei o canhão formegante. Bom, agora eu tô daquele jeito, né? Já tenho um críticozinho e tem o vampirismo da sedenta. Tô muito forte já. Com dois itens. E a nossa Sorakinha tá aí, ó. Com aquafluxo e mandato imperial já. Fora a foice espectral que tá... Que já tá... Estacada. Eu achei que ela tava de relicária. Tá de foice espectral. Mas beleza, é isso aí. Rampage. Veigar me pegou ali. Mas não foi o suficiente pra me matar, não. Usei minha ult muito cedo. Não faça isso. Usa ult só pra finalizar as pessoas aí. Se eu tivesse a ult... Agora dá... E não tivesse tão perto, dava pra matar. Deu pra pegar no... Ataque básico. Vamos levar esse veigar. Ah, a Vi me roubou aqui, ó. Essa aqui é a minha. Vários levou ainda. Pô, não tô levando o kill nenhum, meu bicho. Eita, é difícil, hein? Não vai dar pra iniciar porque a Vi tá morta. Nossa, tá tudo guardado ali. Ninguém passou a lente. Bom, vamos empurrar essa wave aqui. A minha da botlane tá ok. Podia ter limpado lá, né? Mas... Vamos ver se eu levo esse mid com vários. Hum, ó. Bota uma armadilha pro pantheon cair. Caiu. Ultou. Nossa, perfeito, olha. Caralho. Aí, morreu, ó. Você viu que ult errada do pantheon? Ultou sozinho no meio de dois atiradores. Foi neném, né? Foi a gente muito bem posicionado. Eu já coloquei a armadilha e prendi ele. O Vário soltou a ult e prendeu de novo. Tchau, né, pantheon? Ai, caramba. Bom, vocês estão vendo aí que dragão até agora não foi feito, meu amigo. O Aralto já nasceu e o primeiro dragão não foi feito. Esse é o segundo Aralto, viu? Primeiro eles já levaram. O Jinx flechou. Dá pra pegar ela, hein? A V foi e ultou. Ela não conseguiu fugir. Ai, mas o V reparou a gente. Aí não deu, né? Olha. Flechei pra pegar a Senna. Ela flechou também. Oh, meu Deus. Vou levar essa Jinx. Solta. Dá pra levar, dá pra levar. Nossa, a Senna jogou bem naquele flash dela, hein? Mas tá bom, levei a Jinx, né? Mais importante que a Senna. Nossa, a V tá morta de novo, cara. A V não fica viva. Quantas vezes a V morreu? 2 barra 5. Merreu 5 vezes já. Bom, o Sorakinha tá lá na base. E o Varus tá ali tentando dar uma dificuldade aí. Não deu não. O cara esmaitou, né? Já vi que quase chega pra esmaitar. Mas, nossa, velho. Essa V é muito ruim. Beleza. Aqui, galera. Eu já tô com a bandana fechada. Por que que eu fiz bandana? Cara, não... Tem o CC da Jinx das Merdijilhas. Tem a Senna que pode me prender, né? Com aquela habilidade que tinha Raiza no chão junto com os Minions. Tem o Veigar. Então, uma resistência mágica aqui. Uma botinha de Mercúrio com uma bandana. É o ideal. Fiz o correto aí. O que vai me atrapalhar é justamente ficar preso. Usei cedo demais a ult. Mas, ela não foi embora. Então, eu tenho a oportunidade de matar ela ainda. Olha, acertei 3 hits nela. Muito bem. Você viu que eu joguei a redinha nela. E acertei a primeira habilidade. Então, já foi 3 hits. Porque quando você acerta a red, ela dá um segundo hit. Olha, ela foi pra trás dos Minions. Olha que maluco. Meu range é muito maior que o dela. Você só faz isso quando seu range é maior do que o inimigo. O meu é maior que o dela. Ela devia ter ficado atrás dos Minions dela. Eu fui atrás dos Minions dela. Mas, o meu range é maior, né? Não faça isso. Bom, aí eu vou adiantar essa wave. Dá até pra adiantar duas. Mas... É... Eu tô sem flash. Então, não vou ficar vacilando ali, não. Errei o lugar onde pôr a armadilha. Eu queria ter colocado no matinho. Fizemos o Arongas. Cara, aqui dava pra eu ter... Levado mais Minions ali, mas... A gente tá com uma vantagem de torres aí. Vamos ver se a gente leva essa aqui. Acho que dá pra levar, hein? Ah, não dá. A Akali chegou. E a Akali deles tá forte, viu? Olha. Vega flechou pra frente pra pegar a gente. Não conseguiu. Putz horrível, dá. Ai, salvou o Veigar, hein? Salvou bem salvado. É, não matei ninguém na minha ult. Tem que melhorar esse timing aí, hein? Bom, o Graves também tá forte. Ele leva essa Jinx, hein? Se ela vacilar ali. Veigar salvou ele. A Akali. Vou levar essa Akali, hein? Vou levar essa Akali. Levei. Levei. Double kill. Enemies slain. Boa, o Graves levou... Ai, véi. Esse Varus roubou minha kill, cara. Double kill. E o Graves tá como? Fez um triple. Só sobrou o Pantheon. Cansado. E a Vi, em vez de tá fazendo o Aral... O Aralto até morreu, cara. Enemies turret destroyed. Tá lá fazendo o Torre. Beleza, né? Já tá tudo farmado mesmo. Foi uma boa. Ela levou a Torre. Eu vou ficar aqui com o Graves levando a outra Torre. Aqui, meu amigo. É duas torres a menos aí pra eles. O Nexus tá exposto. Tem três batendo no Nexus. E... Nexus ao chão. Foi rápido essa partida, hein? Espero que tenham gostado, galera. Uma Caitlyn aí pra começar bem 2023. Faça Caitlyn Vampirismo. Esse trem de Caitlyn com chuva de canivete. Ah, não dá muito certo pra mim, não. A gente quer atirar a doreia. A gente tem que ter um Vampirismo. Sedentinha. Ainda mais... AD, né? 5 barra 1. First Blood. Faça Bandana de Mercúrio. Porque tem muito CC de lá. É isso aí, galera. Espero que tenham gostado. Deixa o like. Quem não se inscreveu no canal, se inscreveu. E chegamos a 200 inscritos. Rumo ao mil, hein? Fui!